Oi gente, boa noite, boa noite, boa noite, vamos chegando, vamos chegando, vamos começar mais um treinão Gente, eu vou dar saudade de vocês, morrendo de saudade, vem chegando, vem, vai chegando e já vai Encontrando um lugar pra tia aqui na sala, tá? Pra gente começar esse super treino, gente Só em perna da coxa, muita coxa, muita coxa, muito, muito, muito Ontem já caiu no nosso canal, um vídeo explicando tudo que você precisa saber Pra poder diminuir a gordura dentro da tua coxa, né? Pra tu ter acesso aos nossos vídeos no YouTube, que agora tá cheio de vídeos explicativos Pra acabar com as tuas dúvidas, é só tu Quem entrar pelo YouTube, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo Galera que tá pelo Instagram, muito fácil também É só você entrar no linkzinho azul que tem no meu perfil E lá você vai ver o link pra você ir direto pro canal do YouTube Pronto, entrou nesse link do canal do YouTube? É só você clicar no botão vermelho Botãozinho vermelho e clicou? Pronto! Tu já tá inscrito, é gratuito Toda semana tem vídeo novo E aí? Tá preparada pro treino? Gente, a gente vai treinar muito essa parte interna lá que eu vou chamar E assim, de forma geral Não é só em cima e não é só embaixo não Vamos treinar toda essa região Com o estímulo de tinho e gordura nessa região Sim! Com o estímulo de engecer Pra isso, eu preciso só da sua energia Não tô sem energia, tô sem disposição Galera, venha se lembra Porque se tu for pé esperando Se tu for pé esperando, não vai não Viu? Só vem, só vem Ei, vai dizer pra mim, ó Se você normalmente treina essa região Essa musculatura, tá? Interno da tua coxa E vamos fazer assim, só pra começar Cadê? Abdômen? Tá treinando o abdômen? Hoje o treino é focado interno Mas eu já convido vocês Eu nem avisei antes, né? Sexta-feira A gente vai fazer um treino Pra acabar com a barriga Eita, que demais, que demais E vai ser, sabe onde? Lá no YouTube Por isso que eu insisto Que você Se inscreva logo Assim que terminar o treino aqui Você já se inscreve, tá? Pra gente fazer esse treino Não, vai ser lá Vai ser ao vivo Nesse mesmo horário 18h35 Foi aqui mais cedo, né? E não vai ser de material nenhum Pra lá Pra hoje, faz assim Também não precisa de material, não Vem, ó Eu trouxe dois pesos Mas a gente pode fazer sem material Também Só pra começar A gente vai usar muito essa postura aqui, viu? Ó O agachamento Subou Essa posição Com o pé mais aberto Você conseguiu, né? Que a sua dançã É Ó Como é que vai saber? Proveio com o quecimento Pra tu corrigir logo essa postura, tá? Então aqui, ó Quando descer Tu vai observar Se o teu joelho tá passando Um pouquinho de calcunhar Isso é legal E mais Como eu quero reclutar mais Essa partezinha Presta atenção Não é pra ficar aqui, não Não é pra ficar aqui Então, ó Baixa o bumbum Peito aberto Tronco Pra frente Tá bom? Importante Que a pontinha do teu pé A pontinha Que o teu joelho A pontinha do pé Vem comigo Vai fazendo Vem O aquecimento A gente aquece assim Lula, alonga Não Não E a gente não quer perder força No treino A gente quer manter o nível de força, tá? O aquecimento Ele vai te preparar pro treino Então vem Vem Vou ficar um pouquinho mais de lado Pra que você é melhor, tá? Joelho A ponta Pra ponta do pé Deixa esse joelho bem aberto Vem comigo Aí Sem material nenhum E eu tenho certeza que você tá sentindo demais Você já tá pegando É normal sentir a coxa também Viu, André, viu? Porque também é pra coxa Bora A gente vai fazer muita variação do timor Vem comigo Pega o tempo não Vou ficar de frente agora Isso, olha Sempre segurando o abdômen Pra ficar bonita Pra fazer com segurança Aê Vem 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 Eu vou ver quem tá chegando por aqui Oi, gente Ana Paula Eu não acredito que tu tá aqui hoje comigo Bora fazer o treino Eita Só gente boa Só gente boa Boa noite Continua o somo Continua o somo Isso Boa noite, Elisa Vem chegando, meu povo Vem chegando Agora ele vai começar Ei, vou soltar o time Cada movimento Oi, lindo Tudo bem? Vamos, vamos pro treino Ó, chama mais gente, viu? Encaminha esse vídeo aí pra mais Oi, Elisa Estou com saudade de vocês, viu? Saudade de mais, gente Segunda-feira não deu, né? Teve toda uma interrupção aí Nas mídias sociais Nas redes sociais Mas hoje vai Hoje vai dar certo Foi, Maria, Jesus Vamos Ó, vou soltar o tempo Você vai comigo Dentro do tempo Que eu estabelecer aqui Tá bom? Oi, Glade Chegou, chegou, chegou Tava faltando só você, hein? Vou baixar esse som Vou voltar o outro, tá? Porque a gente vai dentro do tempo E eu quero Você agora já aprendeu A fazer o somo É? A continuação do somo Agora é só me acompanhar Gente, tá tão boa a música aqui Tá tão jovem? Mas vou pra outra Pancada, viu? Elisiana Boa noite Boa noite Marinho de Jesus Chegou Vem Vamos lá Ó, se quiser fazer garrafa de passeio É bem-vindo, entendeu? Aqui, ó Garrafa teste Eu tava sobrecarga Maior Tem o músculo preciso disso A gente vai fazer só cinco movimentos Tranquilo demais Três rodadas Vamos lá Tá bom? Vamos começar? Vamos começar? Ó, primeiro movimento A gente vai ficar no somo Nessa base do somo lá Nem curtinha aqui, ó Tá? Sobe Mas não Ó, desce Quer dizer, desce bastante Mas não finaliza A extensão Tá? Não finaliza o movimento Seu cadilador Aquela mesma base que eu mostrei pra você Onde o joelho aponta pra fora O bumbum pra baixo Tá? Cuidado, tá muito pra frente Aqui, quer mais um bezinho Isso Força Força Essa fase curta do movimento Ai meu Deus Resiste Tá pegando muito aqui? Interno? Eita Continua aí Continua aí Não finaliza a extensão Vem Peitão aberto Segura, menina Ó, força no carro ganhar Mais força na parte externa Eita Uh Ai, começou, né? Começou Mal chegou e já começou Ó Que demais Vai fazer agora, ó Móvito completo Normal Vou fazer assim Vou pegar dois pesos Ó Que eu já tava fazendo Eita Bora, completo De baixo a cima Tá? Lembra? De deixar esse joelho aberto O máximo que você puder Na hora da articulação É quem vai terminar Isso Bora E a força Mais do que eu calcanhar É na partezinha de fora do pé Faz assim Vai ter uma ativação muito melhor Vai proteger mais teu joelho Aí Bora Gente, a música tá abaixo? Eu tô falando mais baixo Pra vocês verem Na hora de mudar o movimento Isso Ó Tá pegando não Não pega essa moia Vamos lá Ó Preciso que você esteja Próxima a uma parede, tá? Tem parede aí? Precisa Uh Deixa o joelho Deixa o joelho mais pertinho da parede Eita Então Mais elevado Se não consegue ficar assim Vai um pouquinho mais atrás Você quer esse joelho bem próximo da parede, né? Que ele vai passar mais abertura Vai sofrer Mas Vale a pena, né? É um sofrimento bom Eita Eita Ó Não pode cair não Viu? Segura Vamos lá Aê Peipo aberto Tá ruim aqui Deixa o joelho soltar Mas não Não segurando a perna Ai, ai Resiste Subiu Urra Menino Que invenção Seguinte A gente vai continuar usando a parede Deixa eu botar mais pra que vocês verem melhor Não sei Eu acho que é melhor ficar aqui, né? Ó Vai continuar usando a parede Vai subir e descer Tipo lagartixa A praga tá não na parede, ó Deu leve de ser E vai subir, ó Deixa Se a tua mobilidade permite Desce mais E Abre mais o joelho Isso Dois Olha essa perna aberta Perna empastada, tá? Isso Três Vou lembrar você, mas olha pra frente Olha pro lado do lado Vou precisar um pouquinho mais pra trás Aê Vamos subir Desgraçado Esmiga essa coxa Eita Uh Vamos lá, vamos lá Aê A gente tá queimando Só aqui, ó Só vendo Vira esse pé pra fora Uh Minha nossa Só mais um, só mais um Só mais um Pra gente encerrar essa parte Ó A gente vai descer Duas vezes pro mesmo lado Pé virar pra frente agora, tá? Abre mais Só falta um mais, ó Vai descer duas pra um Pra poder trocar, tá? Isso Bonita Bem bonita Bora Duas pra um Faz a extensão Tá vendo que o joelho ele tá indo? Pra ponta do pé É assim Observa a tua postura Continua Bora Vou dar uma carga aqui a mais Duas vezes Duas vezes pro lado Duas vezes Pro outro E o pézinho pra frente A abertura da perna Vai ser maior Pra você conseguir Tá bom, né? Pra você conseguir descer mais Uh Vamos Respira Solta esse ar Vamos subir Vai Eita Gente Foi Primeira parte Cobrida Uh E aí O que que achou? Tudo belezinha? Vamos fazer um abdominal Bora No intervalo Viu a vontade agora Tava nem no planejamento Mas assim Pra gente não ficar parada, né? Assim Só esperando Dá a mão a gente fazer um abdominal agora, né? Vamos fazer um abdominal Sexto a gente vai fazer mais Vai Vai queimar o abdominal Mas vamos Vamos aproveitar o que ele Cuidado Tá fazendo nada, né? Ô meu Deus Cadê minha foto? Eu tô sem nada aqui Eu vou fazer no chão, viu? Pega uma toalhinha Pega um coxão Mete aí Deixa eu ver com a água Pera aí Pera aí Bora Tapetinho Vai Pegou? Uh Cheguei aqui mesmo Chega, chega, chega Vamos lá Ó Vamos trabalhar Mais Essa toalhinha lateral, tá? Então Faz aqui comigo Pé no chão Tá bom pra ver? Mão abrindo a cabeça Ó Sobe E toca no chão Alguém não da perna Vai Sobe Vai Vamos lá Eu quero que você vá bem na diagonal, tá? Deixa o braço apoiado E o outro sobe É O treino tá dentro da coxa Mas só o mal vai fazer Me interrompá-lo em você fazer o abdominal, hein? Mal nenhum Vem Bora Só vai fazer o bem Ó O grito vai subir Duas vezes no mesmo lado Um E dois Faz a troca Um E dois Pode colocar o pé no chão, tá? Nesse momento Dois Continua Um E dois Só um, vai Um Troca Um Tem que ficar atenta no chão, hein? Fiquem? Mais Sobe a perna, tá laterala aqui no homem Mais uma vez mais Bora? Dois Dois E dois Só pra finalizar, vai Dois E dois Vai Eita, tá pegando E dois Só mais um Vai pra lá Foi Eita Pronto, deu o descanso Descanso Não é pra beber água Descanso É pra fazer abdominal, hein, povo? Eita A outra já tá aqui zonzinha Já caindo pelos lados Eu quero saber O que que você trouxe aí Para o treino Lu Tem um garrafa de amaciante Lu, eu já não trouxe nada Trouxe Assim na academia Com certeza Vamos lá Vamos voltando Vou voltar o tempo Porque eu tenho esse poder, né No treino Eu tenho esse poder E a gente vai repetir a sequência Pra parte interna da cruxa Vem comigo Só aumentar um pouquinho o sono Ai, não Esse aqui dá pra Bora Vamos lá Gente Curti o primeiro sumô Olha a posição Caboclo de lado Desce Isso Curtinho Ó É como se você quisesse Encostar o peso no chão Tá vendo? Não finaliza a extinção do joelho E nem a extinção do quadril Deixa mais curtinho Tá sentindo Pega muito dentro da coxa Tô demais Eu tô sentindo demais Vem comigo Eita Feito ao aberto Resiste Aê Bora Bora Bota essa bunda mais baixo É Vai sentir um pouquinho de bumbum? Vai Hoje não Vai Mas você concentra No dentro da tua coxa Concentra Então Tartinho do joelho Aê Continua Opa É esse, gente Eu tenho que aumentar o sono É Agora você vai ouvir melhor Mesma base Não sai dela não Agora a gente vai fazer em completo, tá? Vai Mesma base Pé pra fora Joelho passa Daí O talcão é um pouquinho Não é? E sobe Sumozão Vai Joelhão aberto Bora Aê Resiste Agora aperta essa coxa Vamos subir Não é só pra dentro não Toda tua coxa tá sendo recrutada agora Vai Tá sentindo muito também? Isso Resiste Eu nem disse quanto tempo era, né? Melhor não saber Aê Aê Vamos, vamos, vamos Uh, respira Toda vez que eu vi Você vai soltar lá, viu? Eu tô pulgando aqui Quem mais? Foi A melhor parte é essa palha de, né? Quem chegou aqui pra primeira parte da aula Já sabe Quem não chegou vai ver agora Aê Uh Vamos lá Resolva fora Só espera Vou ficar mais um que eu consegui ver Ó Espera bem pertinho Bem pertinho, ó Que o joelho passa e vai lá No lado dele Basta esse quadril Gente Muito inverno Muito inverno Não vai ficar com a mão Viva uma posição Que consegue Não sei que tá pertinho pra ele Tá Pode levar pro braço também Mas eu quero que eu tá interno Tá bom? Ficou melhor pra você Ir na posição Tô preciso Sobe um pouquinho mais Mas resiste Vamos lá, vamos lá Abre Arrasou Minha Meu Deus Gente Gente Que Que Meu Deus Não sei o que é isso Deixado Vamos lá Vocês viram só ainda De uma formação Pera Vem Agora ele vai subir e descer Tá? Valeu também Sobe e desce Vai Pode deixar a mão aqui Ó Isso Força bem A descida Na tua maior amplitude Joelhão aberto Apunda pra fora Vai na luta da puxinha pra pé Pode ficar na posição Que tu deixa o joelho bem Bem pertinho Só se o teu tronco pra frente Tem o teu tronco pra frente E o teu tronco pra trás Tá? Pra poder Caber O espaço do tronco Bora lá Vem, vem, vem Aê Sobe Respira Aqui, ó Dentro Dentro Força no palpenhar Força no palpenhar Gente, isso aqui não pode não Será pra ser proibido, meu povo? Ei Pronto Como prometido Seis movimentos Cinco movimentos E agora vamos ajudar Lembra? Os pés Apontados pra frente Com a base maior Pra tu poder, ó Descer Duas vezes Pro mesmo lado, tá? Pode inclinar o tronco pra frente? Pode Levemente Tá bom? Vamos lá Eu quero saber se você já compartilhou esse vídeo Que vai ajudar muita gente, hein? Não esquece aquela comiga Tá precisando Não tá se queixando Dessa parte interna da coxa E agora que tem a solução, moleque Compartilha, então Vê Isso Vamos subir Eu quero extensão Total Vai perguntar em meus amigos, tá? Acabou Vamos de abdômen Bora Ai, gente Vai gostar Suadeiro Suadeiro Volta pro abdômen Obliga Tá tudo bem aí? Gente, importante pra mim Não só ver aqui vocês entrando Vocês participando do treino É me comunicar com vocês Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Começo da semana ainda Tanto coisa já aconteceu, viu? Por aqui Aqui Comigo Com você Tá tranquilo a semana? Vamos lá? Agora Nossa abdômena Oi Pézinho no chão Agora é mais que eu ganhar, tá? A gente vai subir Um aqui no lado Um E volta Dois E volta Três Vamos lá Quatro E volta Cinco E volta Sobe Sobe Seis Sobe Sete Sobe Oito Só mais um Ó Dois E dois Do mesmo lado, tá? Dois E dois Do mesmo lado Vem comigo, vai E dois Dois E dois Faz só um Só um Sudo, vai Um E desce Um E desce Sobe Dois E dois, tá? É só uma contagem Três E três Eu quero oito pra cá Quatro E quatro Mas tem que apertar o nome Cinco Aperta Cinco Sobe bem assim do nome Seis Seis Oito Sete O abdômen É que me faz a força Oito E oito Só mais De dois Dois E dois Foi um Repete Dois E dois Foi um Vai pra dois Um E dois Tem que apertar no abdômen Dois E dois Troca Três Vai Um E três Troca o lado Vem Três E três Vem, vem Quatro E quatro Tu tá entendendo a minha bombagem? Vamos Um pra cada Um pra cada Dois É bom que a perna nem se cansa, né? Dois Tá? Ok Três Três Aperta Quatro Quatro Mas tem que achar só oito Cinco E cinco Eita, a gente tá me vendo Seis E seis Sete E sete E sete Rola Mais uma Oito E oito E oito Vamos embora Pra última parte Desse treino Vamos embora Uh, já vou até o tempo Pra nós Vamos lá Preparada? Simbora Os horários No final da live eu falo Os nossos horários de treino, tá? Ó Lembra o sumo? Curtinho Vem Aqui Pézinho pra fora Olha o pé pra fora Isso Claro Ah, é curto O pé pra fora É a medida que você Consegue Apontar o joelho pra ponta Do teu pé, tá? Isso Ó Possa embaixo Eita Eita Calma em ar Isso Chega de terceiro Essa é pra acabar Eliminatória Oh Não, meu filho Nem aguentava mais Chega Simbora agora Pro completão Mesma base Tá? Mesma base Ó Que o joelho Se ele fecha mais Todo mundo pode abrir O pé demais Que só vai Fazer o movimento De acordo Com o que tem de mobilidade Pra ficar nessa postura, tá? Vem O pé Tá sentindo dentro Da tua coxa? Isso Ué Força Eu confesso Que eu mal Tô sentindo na frente Da coxa Tá tudo muito Concentrado Interno Vem, vem, vem Resiste Aê Eu preciso Que você não esqueça De curtir esse vídeo, hein? É muito importante Principalmente quem tá No YouTube E eu sei Eu sei que você tá gostando Eu sei que você tá curtindo Tá te ajudando Então não esquece Termina essa rodada Vamos lá Aqui Ai Chegava o carinho Vamos lá Parede E Desce Bora A mesma base Que eu mostrei pra você aqui Você vai só parar E vai fazer Pode deixar o joelho Muito próximo Tá? Muito próximo A parede Na medida que você Consiga ficar em pé Eu não consigo pegar assim Pra mais pra trás Tá bom? Mas Procura Ficar o mais próximo Possível da parede Resiste Vai sentir tudo aqui Em pé Aguenta aí Aguenta aí Bora Resiste Força Força Guerreira Bora É a última de casa Aqui Tirando toda a pacidez Ganhando músculo Subiu Gente 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 Sei Posso subir demais De nada Tu subiu devagar Não é Tu sobe devagar Viu Bora Aguenta aí Mais uma Vamos ver com o doeste Vai Vai lá embaixo Sobe a perna Coxa Espreme Se dá pra dar mais A perna parede Vai Agora na última Dá pra dar mais Com certeza Com mobilidade Já melhorou muito Joga a força Não só apanhar Na parte fora Do teu pé Porque com certeza Tu vai conseguir Ter uma pisada Mais firme Tá Bora Isso Olha pra frente Olha pro lado Mas tu olha pra frente Olha pra parede Confia e vai Isso Quando acabar Eu te aviso Bora Penúltima Essa Vem Abre o olho Abre o olho Só não sai base Na cara Na parede Ei Simbora Pro último movimento Pé virado Pra frente Que é essa base Mais aberta Vai descer duas vezes Pra cada lado Aqui ó Subiu Aqui Pé pra frente Tá Vou pegar só no meio Só não Ó Isso Vou pra frente É mais seguro Pro teu joelho Pra esse movimento Tá A base é mais aberta Do que você Tá sentindo aqui Tá sentindo Pega Demais Demais Vem Bora Resiste Duas pra cada Dois pra cada lado Isso Um pulo lá de trás Um clima com o que Um pulo pra frente Normal Faz parte desse movimento Eu tenho certeza Que você tá sentindo Tudo bem No nosso Puxo Bora Resiste Olha a cadência Do movimento Uh Me acredito Gente Olha Meu amor Meu amor Eu que chego Tu vai fazer o treminho Vai Vai fazer o treminho Gente Eu vejo que acabou Acabou não Ei Vamos pra abidominal Vamos pra abidominal Bora Pra gente finalizar Gente As pernas tão magoadas Tá tudo magoada Aqui Ei Tá sentindo Tá sentindo Vamos finalizar Bora Abidominal Vai Bora Três Dois Um E sobe Um E volta Eu quero que você suba O seu chão Bem na diagonal Três Bora Quatro Cinco Movimento Inconcentrado Seis Sete Aperta o preso Esmata Oito Mais oito Vai Um E dois Três E quatro Cinco E seis Sete E oito A gente vai fazer agora duas pra cada lado Só Um E dois Um E dois Repete Um Tá apertando E dois Tem que fazer consciente E dois Pensa só aqui E dois Continua Um E dois Bora pra cada lado E dois Troca o lado Ei Deixa o pé no chão E só sobe Um E dois Pode até levar o braço Pra dar direção do movimento Mas eu quero que você Se mantenha concentrada Na contração dos oblíquos Tá? A gente tá trabalhando mais assim Turinho Fica aí Um Empurra Dois Empurra Se tivesse batendo palma lá na frente Vai Isso Bora Passa do lado do teu coxo Do lado do teu joelho Respira Solta esse céu Toda vez que subir Vamos fazer dois Um E dois Troca Um Mão atrás e volta E dois Troca Um Volta E dois E troca Um Vai trabalhar muito a tua cintura O que é que eu sou no um? Um E volta Um E volta Muito bem Bora pra acabar o treino E volta Isso Aperta Tá acabando Tá acabando Resiste Só mais um pouquinho Bota a mão na cabeça Pra não guiar o teu pescoço Tá Continua assim Continua assim Um E dois Troca do lado do teu joelho Tenta subir Esmagando esse adoro Espreme Respira Esse é teu momento Vem Vai acabar Vai acabar Três Dois Um E foi Nem acredita Acabou minha gente E a gente E a gente acaba assim Alguém perguntou Nu não alonga no começo Não alonga no final Não Se você quiser alongar Você vai alongar no momento fora da aula Tá Basta você terminar Deixar seu músculo relaxar Comer direitinho Seguir a nossa página Aqui no perfil do Instagram Todas as dicas que a gente dá aqui Seguir nossas dicas no Instagram E basta o que é atitude né Todo dia Atitude de campeã Atitude de guerreira Tá difícil? Mas vai Emprenta Porque parada Aqui tu não vai conseguir resultado Nenhuma vida Só consegue se determinar Com facilidade ou com dificuldade Nem meter as caras Não dá pra ficar esperando Ninguém fazer pela gente Né? Então é isso É só tudo isso Que dá tudo certo E o pensamento É sempre pra frente É pra cima É coisa boa Tirando tudo aquilo Do teu pensamento Que te aflige Que te deixa pra trás Que te bota pra baixo Que faz tu pensar Que não vai conseguir Que o resultado tá demorando Tira tudo isso E nem aceita Viu? Se alguém disser coisas assim pra você Não receba não 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 Só pega o que é bom O que for ruim Não te deixa falar Porque coisa ruim Já tem de muito né Parece A gente nem precisa ir atrás Que já aparece Minha nossa Eu tô muito descabelada Meu povo E vocês Aqui a gente finaliza O nosso treino Eu agradeço demais A presença de vocês Alguém perguntou O horário do treino Gente 18h35 Oficialmente Nas segundas E quartas Quando ocorrer algo Algo imprevisto Como por exemplo Essa semana né Que nós tivemos Esse probleminha Geral Tudo falhando Tudo falhando Whatsapp Instagram Não tá fazendo certo Então Estou transferindo oficialmente O treino da segunda Dessa semana Para A Sexta-feira Vai ser um treinão Para acabar Com a barriga Gente Um treino desse Na sexta É tudo de bom né Meu gente É tudo de bom Para quem é um treino melhor 6h35 18h35 Viu Erilane Espero ter tirado A tua dúvida Pra que Melhor Tá começando agora Tava começando agora Coisa boa Olha a ideia Dos nossos treinos Ao vivo É trazer uma motivação Para você Que tá aí parado Que tava Ah não sei por onde Que eu começo Eu não sei o que fazer Eu tô sem orientação Que às vezes Tá desmotivado Para treinar sozinha né E aí eu tô por aqui Para tá Trazendo essa ajuda Para você E eu espero demais Ter te ajudado Tá A gente tá No Instagram Mas a gente também Tá lá no Youtube Importante Que você se inscreva Para o Youtube Tá bom Então Galera que tá no Instagram Esse vídeo Tá já caindo no Youtube Mas quem tá no Instagram O link Pra ter acesso ao Youtube Tá no link azul Não sei quando você abre Lá o nosso perfil Que você vê o número de seguidores Vê as postagens Tem um linkzinho azul Clica nesse link Que tu vai ter acesso Ao nosso canal do Youtube Com vídeos de treinos Gratuitamente É toda semana Gente é todo dia Que tem vídeo lá E mais Tu também vai ter acesso Ao nosso Telegram Grupo VIP do Telegram Primeiro de tudo Tu precisa instalar O Telegram no teu celular Gente Nossa Batonzão aqui no dentro Eu nem disfarço né Eu vejo o negócio desse Tá bom Então Tu tem que instalar O Telegram no teu celular Instalou É só clicar no link azul Do nosso perfil Do nosso perfil Não viu Beijo grande Até o nosso Próximo treino Beijo